Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a Tutoriais Faça Você Mesma! Hoje eu tenho uma ideia de decoração pra vocês que é muito legal. É uma letra que você pode colocar na sua parede ou na sua porta. Eu fiz a letra E. É muito fácil de fazer e você precisa de poucos materiais. Então, vamos lá! Você vai precisar de papelão. E eu tenho esse aqui que eu peguei de uma caixa. Também vamos precisar de uma canetinha. Cola. E eu tenho aqui também um papel criativo, que você também pode substituir por barbante ou lã. E também vamos usar uma tesoura. Primeiro vamos pegar a canetinha e escrever a letra no papelão. Agora vamos cortar com a tesoura. Agora eu vou passar a cola no papelão e envolver ele com papel colorido. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora eu vou cortar o excesso e passar a cola pra envolver o resto e não soltar. Agora a cola já secou e esse é o resultado final. Ficou muito legal e muito colorido. Obrigada por assistir Tutoriais Faça Você Mesmo. Espero que tenha gostado do vídeo. Se quiser ver mais vídeos como esse, entra lá no meu canal e se inscreva. E saiba sempre que tiverem novos vídeos no ar. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima! Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí